Ai papai, me apaixonei Fala com ela com jeitinho Como assim? Aí, chega junto, se ar E demonstra aí o teu método Eu sou a Lani, tu é o Cadu Tenho certeza? Vai se apaixonar 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 Tornar Tornar Vai se apaixonar Tornar Tornar Vai se apaixonar E que tal outro lugar? Na sua casa ou pra minha vida? Você escolhe Tornar Rapaz Tornar Tornar Mas rapaz Tornar 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.